Fala aí, nação azul celeste, beleza? Aqui quem vos fala sou eu, Jao Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeira um cabuloso e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de minas Cruzeira Esporte Clube. No vídeo de agora, galerinha, vambora falar sobre o cabuloso, vambora falar aí sobre o Cruzeiro e sobre o destaque do Cruzeiro, pelo menos do meu ponto de vista, nesses últimos jogos, né, neste início de temporada aí da Série A do Brasileirão, né, porque, tipo, já estamos aí quase no meio da temporada, mas, né, o Cruzeiro tá começando agora, né, o Brasileirão, o Copa do Brasil aí também, né, com a classificação, né, e a gente tem um destaque muito positivo que pra mim, é, tipo, não sei se é surpreendente, eu acho que a gente já esperava isso, né, mas ele tá com a bola toda, a gente tá falando do William, né, sobre, e hoje, mano, a gente vai falar sobre como ele termina os jogos do Cruzeiro após a sequência de lesões, né, porque o lateral ficou dois anos sem jogar por problemas no joelho e por isso tem acompanhamento especial de fisioterapeutas na toca 2, e, mano, o cara tá jogando jogos inteiros, tá ligado, tipo, 90 minutos, né, claro que um jogo outro ali ele sai quebrado, sabe, cansado demais, só que, assim, velho, pra mim, o Cruzeiro tá fazendo um trabalho muito bom aí com o monstro William, e ele tá demais, velho, ele tá com uma entrega fenomenal, tá ligado, e ele tá querendo muito, isso aí é muito importante, vocês tão me entendendo? Isso aí é muito importante, ele que no jogo contra o Náutico deu um gol e uma assistência, deu duas canetaças, jogou bola pra caramba, parou tudo na defesa e no ataque também muito bem, né, e, mano, a gente sabe que ele é craque, né, e, tipo assim, é, o Cruzeiro apostou nele, né, eu acho que ele mesmo, igual eu falei pra vocês lá no início, quando ele chegou, eu falei aqui, mano, é, tipo assim, é questão de lesão, o Cruzeiro fez um contrato de produtividade, o William, ele vai se entregar porque é a oportunidade da vida dele, tipo assim, o cara tá dois anos parado, ninguém acredita em você, e aí um Cruzeiro esporte clube que é gigante, te dá uma chance dessa, de você retomar a sua carreira, de você dar a volta por cima, e aí você tem que abraçar com toda a força possível, e o homem tá jogando fino, tá abraçando, mano, eu rezo pra que ele não pegue mais problemas com lesões, assim, gravíssimas, né, tomara que ele consiga ter essa sequência de jogos que não venha nenhuma lesão pra ele, nem pra nenhum jogador do Cruzeiro, e que a gente consiga fazer um ano 2023 muito bom. Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se gostar, se ainda não for inscrito aqui no canal, e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com os seus amigos, e deixe aí nos comentários a sua opinião. Então, galerinha, vambora falar sobre o lateral direito do William, que foi um dos destaques na vitória do Cruzeiro por 2x0 em cima do Náutico, jogo que garantiu ao time celeste uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil, na última terça-feira de 25, e o Ala, que já tem oito jogos com a camisa azul, com um gol e uma assistência, quer aumentar suas estatísticas de partidas disputadas, né, já que são oito até agora, deixando pra trás o passado de graves lesões. William é acompanhado de perto pelo Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro, que mantém assistência atenciosa também aos demais atletas do elenco 5 estrelas, e no caso do lateral, esse acompanhamento acontece por causa das duas complicadas lesões que sofreu nos dois joelhos antes de ter, de se tornar aí jogador da Raposa. A primeira contusão em 2020 fez com que o lateral ficasse 10 meses afastado, a segunda lesão em novembro de 2021 promoveu um outro grande ato na carreira do Ala. Por causa desse passado recente de William, o jogador cumpre um cronograma específico de treinamentos na toca 2, né, orientado aí pelos fisioterapeutas, os laterais faz fortalecimento muscular de uma forma geral, com exercícios específicos também, e trabalha o pós-jogo com equipamentos recovery, como as botas de recuperação, né. É... e assim, galera... Com esse tratamento específico e especial por parte dos fisioterapeutas, William tem minimizado os impactos das lesões que sofreu, e o próprio jogador fala como ele termina fisicamente os jogos pelo Cruzeiro. Ele falou assim, ó... Depois dos jogos eu sinto cansaço normal, às vezes algumas dores, mas isso é normal. Fiquei dois anos sem jogar futebol, então é tudo normal. Os fisioterapeutas estão cuidando muito bem de mim, estão tendo um cuidado muito especial comigo, e espero conseguir ter uma sequência e fazer bons jogos. Isso foi o que disse ele aí, a Itatiaia. O William apareceu com destaque do Internacional em 2015, pelas boas atuações foi chamada Seleção Brasileira Olímpica, que faturou a medalha de ouro nos Jogos do Rio de 2016. No ano seguinte, a conquista, até então inédita para o Brasil, foi vendida pelo Inter ao Wolfsburg, da Alemanha, por 15 milhões de reais. E aí, no clube alemão, o William atuou por três temporadas antes de se machucar, depois seguiu emprestado ao Schalke 04, onde fez apenas nove jogos, e parou novamente por problemas físicos. A chegada ao Cruzeiro chamou a atenção, já que o jogador estava parado há um tempo considerável, um ano e nove meses, por causa de lesão no joelho, e o William chegou a dizer, na época dessa sua lesão, que o problema foi similar ao sofrido por Ronaldo Fenômeno no ano 2000, né, e tipo assim, uma lesão bem grave. Mas, mano, o William tá jogando bola pra caramba, e tá de parabéns pelas conquistas, pelo que ele tá fazendo. E, galera, um fator importante, velho, que a gente tem que destacar, é o investimento do Cruzeiro, e eu não vou falar aqui em jogador, eu vou falar em estrutura, viu? Porque não é qualquer equipe no Brasil que tem a estrutura que o Cruzeiro tem hoje, beleza? Porque, tipo, você ama o Cruzeiro lá quebrado. Pô, o Cruzeiro subiu pra Série A, e no fim do ano passado o Brescento fez uma reforma gigante na toca, fez um investimento pesado em material, vamos dizer assim, pra recuperação de jogadores, em material médico, pro UDM, em material pra academia, tudo novo, tudo top do top. O Cruzeiro hoje tem uma das melhores instalações do Brasil, um dos melhores CTs do Brasil, né, E, claro, isso é muito importante, tá ligado? Você pode pegar um cara meia-boca e transformar ele em bom com uma estrutura boa, né? Exemplo disso é o Atlético Paranaense, tá ligado? Isso, ao longo prazo, conquista e faz equipes grandes, né? Você tem uma estrutura qualificada pra trabalhar, é muito importante. É claro que, pô, jogador brabo numa dessas ele destrói, mas se ele não for o cara mais brabo do mundo, ele vai destruir também, né, vamos dizer assim, é... Claro, né, trabalhando no dia-a-dia, né, e, claro, o William, ele é um jogador brabo, o problema dele era as lesões, o Cruzeiro com essa estrutura toda, ele vem fazendo um trabalho lindo aí, e, claro, tá de parabéns pelo que vem conquistando aí o jogador lateral do Cruzeiro brabíssimo, o William que, pô, tá jogando fino, né? Então, galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a todos que assistiram até aqui, se gostou, deixa o like aí embaixo, se ainda não for inscrito aqui no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião, beleza? Então, obrigado a todos, valeu, até a próxima, fui, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho